Quantidade, 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 quanta coisa. Quanto vou ter que fazer de estribilhos? Quanto vou ter que cantar feito Romeu? Quanto isso, quanto aquilo, quanto grilo? Quanto falta para que me queiras teu? Quantos anos para se chegar a Marte? Quanta mágoa, quanto ódio, quanto mal? Quanto, por favor, passou de meia-noite? Quantos versos que aqui estão são meus? Quantos chegam todos mundos lá do Norte? Quantos telescópios escutam o céu? Quantos choro para tão pouca risada? Quantas vezes você desapareceu? Quanto orgulho, quanto nenhum pra nada? Quanto falta para que me queiras teu? Quanto milho para fazer uma sobroa? Quanta água para que se tenha sal? Quanta abelha indo atrás de flor de néctar? Quantos voos para fabricar o mel? Quanto esperma para assim nascer um filho? Quanto suor para o essencial? Quanto vou ter que fazer de estribilhos? Quanto vou ter que cantar feito homem meu? Quanto isso, quanto aquilo, quanto grilo? Quanto falta para que me queiras teu? Quantos anos para se chegar a Marte? Quanta mágoa, quanto ódio, quanto mal? Quanto por favor passou de meia-noite? Quanto, quantos versos que aqui estão são meus? Quanto chegam todos vindos lá do Norte? Quanto telescópio pescutando o céu? Quanto choro para tão pouca risada? Quantas vezes você desapareceu? Quanto orgulho, quanto milho pra nada? Quanto falta para que me queiras ter? Quanta abelha, quanta abelha... Indo atrás... Quanta água... Quanto fio, quanto fio... Quanto data é te ver... Para fabricar o meio? Quanto... Quanto teria que fazer de estribilhos? Quanto é que eu a desprezo? Quanto é que eu a desprezo? Quanto é que eu a desprezo? Quanto é que você há a desprezo? Quanto falta para que me queiras teus Quanto milho pra fazer um assopro é Quanto falta para que me queiras teus Quanto isso, quanto aquilo, quanto aquilo Quanto falta para que me queiras teus Quanto falta para que me queiras teus Quanto falta para que me queiras teus Quanto falta para que me queiras teus